O programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea. Na prática, a plataforma elaborada pelo Executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$ 200. A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$ 200 através do programa, como uma forma de estimular o incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União.